E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabiano e hoje eu vou mostrar pra vocês uma caminhonete, uma Amarok ano 2019 que tem aqui na loja, tá bom? Ela tá aqui ó, dá uma olhada nessa caminhonete, sensacional, ano 2019, dá uma olhadinha aqui ó, ela é novinha, um pouquinho enrodada, olha essa frente dela, que bonita. Ó, muito bonita, vamos dar uma olhadinha por dentro, a chave dela aqui ó, tá vendo? Dá uma olhadinha por dentro dela aqui, desce os vidros ó, pra ficar mais clarinha, tá vendo? Bom, não preciso falar que é completo uma caminhonete dessa né? Geralmente eu faço os, mostro os vídeos aqui, então eu falo pessoal ó, é completo e tal, mas essa daqui é uma necessidade né? Bom, essa daqui é diesel né? 4x4 ó, tá vendo? Painelzão dela aqui, acender pra gente ver, olha que bonito. Diesel 4x4, ah galera, essa daqui é câmbio manual tá, de 6 marchas ó, câmbio manual de 6 marchas hein, com essa central multimídia aqui. Tá vendo? Central multimídia, vamos ver o que ela tem aqui. Bom, aqui eu tenho, bom, tem as mídias né? Dá pra você conectar o Bluetooth, tá vendo? Conecta o Bluetooth, é, vou pegar esse ângulo aqui que é melhor. Conecta o Bluetooth, aqui nós temos, olha lá, Bluetooth, auxiliar, cartão de memória, USB, tá vendo? Então tem todas essas fontes aqui. E rádio né? Rádio é clássico, um pouquinho né? Uma rádio aqui da cidade pra gente ver. Escolheu a Viva pra fazer parte da sua manhã? Olha lá, tá vendo? Bom, deixa eu desligar ela aqui, mas vocês já viram, ah, ela tá com 22 mil rodados ó, apenas, tá vendo? Então, quem quiser aí, caminhonete super conservado aí, tirar a chave. Ah, pra você que não viu, não prestou atenção, 4x4 aqui, é, controle de estabilidade, ABS e off-road, é, da hora. Por ser uma caminhonete nova, ela, ó, aí tem tudo, tem retrovisores elétricos, trava, né, trava aqui, tudo certinho. Aqui atrás, galera, pra quem vai aqui atrás, tem um espaço bacana, tá? Ó, observa aqui pra vocês verem, tá meio escuro aqui, mas dá pra ver. Se tiver alguma dúvida, galera, na descrição vai ter o telefone do vendedor, você pode chamar aí, que vai mandar todos os dados pra vocês. Mas tem três lugares aqui, é, desculpa, nos três lugares tem encosto de cabeça pra todos, ó, e tem também 103 pontos pra todo mundo, tá bom? Então, é isso aí, as rodas dela também são bem bonitas, ó, são as rodas bonitas, e os pneus estão bons, os pneus estão bons ainda, beleza? Deixa eu ver o dianteiro, tá bom também, ó lá, pneu dianteiro também tá bom. A caminhonete é muito nova, tá vendo? Ó, essa roda dela, bacana demais. Eu falo aqui do sul de Minas, Cambuí, Minas Gerais, a gente tem muitos veículos aqui, ó, tá vendo? Hoje eu tô dando foco nesse daqui, mas se você quiser outro carro, também pode chamar aqui na descrição, vai ter o contato aqui. Tem Facebook, Instagram e WhatsApp, você pode falar direto com o vendedor, tá bom? As rodas dela. Galera, caçama dela bem conservada, ó. Eu acho que nunca usou isso aqui, cara, de verdade. Acho que nunca usou essa caçama. Nunca usou. Então, tá aqui, ó, a caminhonete muito conservada, tá? Muito conservada mesmo. Esse aqui é o nosso telefone, galera, ó, quem quiser. 34314142. Essa aqui é a concessionária que foi tirada, ela, a Amarok, tá vendo? Essa daqui é a versão dela, ó. E essa é a concessionária que foi tirada. Aqui na cidade mesmo, tá bom? Então, foi tirada aqui na cidade mesmo, provavelmente. Porque essa concessionária ali, ó, é daqui, tá bom? E aí é o seguinte, galera. Quem quiser, entre em contato, por favor, na descrição. Se ficou alguma dúvida, certamente ficou, porque uma caminhonete dessa tem muita coisa. Então, não dá pra tirar assim no vídeo, mas é uma divulgação que a gente faz, entendeu? A gente faz divulgação e o cara que tá interessado, ele pode entrar em contato com a gente. Na mesma hora, a gente responde. Mas entra pelo WhatsApp, Instagram ou Facebook, tá bom? Que aí, aqui no YouTube, às vezes, tem muito comentário e não dá pra ver. Então, você falando direto com o vendedor, que já demonstra o interesse, ele já vai te atender. Ó, 22 mil rodado. Tem aqui os selos aqui todos, tá vendo? Selos aqui todos, para-brisa. A caminhonete é nova, cara. Nova, nova, nova. Ó as pinturas. Não tem detalhes, sabe? Não tem detalhes. Aí, o título dela vai tá, vai tá a versão dela certinho, tá bom? E aí, você tiver alguma dúvida e quiser comprar ela, você fala com o vendedor. E o anúncio dela oficial tá no Facebook e no Instagram também, tá bom? Aí, se tiver vendido, a gente tem outros também, ó. Tem lá, tem a todo. Ou, na geral, aqui pra vocês verem. Já que eu fiz, já mostrei o produto pra vocês, né? Vai trancar aqui, ó. Apertou aqui, segurou. Já sobe os vidros, ó. É isso aí. Beleza? Tem uma britadeira ali fora, mas vocês não incomodam, não. Vai ser rápido. Só pra mostrar aqui os produtos pra vocês. Tem Volkswagen, tem Chevrolet, o Selfie, o produto do vídeo do Selfie. Tem Touro, tem 30, entendeu? Tem muitos carros aqui, ó. Aqui tem o Palio, ó. Palinho. Tem Polo. Polo novinho, ó. Polinho novinho. Então, tem muitos carros aqui. É loja fechada ainda, que eu venho mais cedo, né? Então, é isso aí. Beleza, galera? Então, é isso aí. Quem quiser, ó. Esse aqui é o nosso endereço, né? Tô bem localizado aqui na cidade. Maior loja da cidade, ó. Tá? João Moreira Salles, 754 Centro Cambuí. São muitas lojas da rede, tá bom? Eu tô na de Cambuí. E é isso aí, galera. Quem quiser comprar, então, essa Amarok ou qualquer outro veículo, por favor, entre em contato que é nóis. Fechou? Valeu. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Então eu trago mais novidades pra vocês. Amanhã tem mais vídeo, tá? Amanhã tem mais vídeo. Todo dia tem vídeo aqui. Tchau.